Olá, para você que está acompanhando a TV Evangelizar em Maringá ou em um dos mais de 40 municípios da região, o Maringá em Pauta já está no ar. As temperaturas continuam baixas na região, principalmente no período da manhã. Para esta quinta-feira a mínima é de 12 e a máxima de 27 graus. Teremos sol durante todo o dia e não há previsão de chuva. O Hospital Veterinário da Unifield Londrina realizou um procedimento inédito. Um lobo-guará adulto com 27 quilos que foi resgatado pela Força Verde em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, chegou ao hospital em estado gravíssimo. Ele estava com ruptura de bexiga, múltiplas fraturas na pelve, em ossos da pata e em todos os dedos. Os indícios eram de atropelamento, já que ele estava às margens da rodovia. O animal foi direto para o centro cirúrgico e o procedimento durou 5 horas. Por meio de exames, foi identificada uma anemia grave e a equipe precisou fazer uma transfusão de emergência. A reposição sanguínea foi feita com o sangue de um Rottweiler. Cachorro e lobo são animais da mesma família, porém de gêneros distintos, mas neste caso houve compatibilidade e o procedimento foi um sucesso. A coordenação do hospital informou que esse já é um caso para análise científica em busca de avanços, já que eles conseguiram salvar a vida do animal. O tempo de recuperação do lobo-guará deve ser de 3 a 5 meses. E o aeroporto de Maringá agora é internacional para cargas. A partir de hoje, importadoras poderão trazer cargas de todas as partes do mundo diretamente para a cidade. O terminal de Maringá passa a ser o terceiro do Paraná a operar com a alfândega, o que antes só era permitido para os aeroportos de Foz do Iguaçu e Curitiba. A nova operação deve movimentar a economia e aquecer o comércio exterior que tem em Maringá um polo regional relevante. Hoje, 17 de julho, é o dia de proteção às florestas e todos nós sabemos o quanto as matas são importantes para a vida no planeta. A floresta fornece água, alimentos, medicamentos, são importantíssimas para a regulação do clima e tantos outros benefícios. Agora, como preservar, como manter esses espaços? Você vai ver agora um exemplo perfeito de que é possível unir as duas necessidades, tanto a de produção de alimentos quanto a de preservação da floresta. Esse pedacinho de floresta é o quintal do seu Sedeni. A propriedade fica no município de Terra Rica, na região noroeste do Paraná. E é, na verdade, uma agrofloresta. Eu sempre fui apegado às coisas da natureza. Sempre onde eu viajo, eu gosto de trazer semente, trazer muda, trazer olhar, trazer coisas. Sempre gosto de plantar por perto de mim. E depois que eu descobri que existia sistema de agrofloresta, eu tentei estratificar. Queria viver de floresta, mas não sabia como implantar. Assim, agora já estou melhorando os sistemas e já estou tendo renda deles. Diferente da monocultura, quando é feita a substituição da cobertura vegetal original por uma cultura única, no sistema de agrofloresta é feita a integração dos cultivos. É um sistema regenerativo. Então você consegue implantar floresta, plantar árvore, plantar floresta, e consegue inserir dentro desta floresta as culturas que são de agronômicas, que têm finalidade a comércio, que têm interesse do produtor para fazer renda. Aqui ele já chegou a ter mais de 200 espécies de plantas nativas e exóticas. Hoje, são cerca de 150, entre medicinais e madeiras nobres, e uma grande variedade de frutíferas, desde as mais comuns na região, como manga, jaca, abacate, jaboticaba, e também nativas de outras regiões do Brasil, como sapota branca, cacau e bacupari. Na mesma área, também é possível fazer o cultivo de legumes e hortaliças. Além disso, seu Cedeni inseriu no espaço as abelhas sem ferrão. Ao todo, são oito espécies que têm a missão de fazer a polinização. O agricultor conhece cada pedacinho dessa área, e desde que decidiu apostar neste sistema, buscou conhecer e entender a forma correta de fazer o manejo. Foi plantado mogno, fruta, palmeira, fruta, madeira, fruta, palmeira, fruta, e assim por diante. Nessa rua, a cinco metros para cima, foi plantado jaca, abacate e manga, num espaçamento de 12 metros, onde vai ser plantado o extrato baixo, que seria o café, o cacau, alguma outra coisa. E agora eu fiz uma poda, plantei o feijão andu, plantei a abóbora. Toda essa área de floresta começou a ser cultivada há 20 anos. Cada árvore aqui foi plantada pelo seu Cedeni. Hoje, já são cerca de sete alqueires e meio, e essa é a única área de agrofloresta em terra rica e região. Uma das principais vantagens dessa forma de cultivo é a proteção do solo, que se torna naturalmente rico e nutritivo, sem depender de adubos e químicos ou irrigação. Com o desmatamento ao longo dos anos, por ele ser um solo degradável, de degradar muito rápido devido a níveis de matéria orgânica baixo e alto teor de areia, baixo índice de argila, com esse sistema, a gente vê que consegue uma recuperação, retornando à regeneração nativa, como se fosse da mata. De tudo o que é produzido, uma parte é vendida na feira da cidade, outra é consumida pela família, e uma outra serve de alimentos para os animais criados no sítio. É o pedaço de terra que gera o sustento da família, mas é também o paraíso particular do agricultor, que é um exemplo de que ainda é possível produzir em harmonia com a natureza. Aqui é muito prazeroso, eu até sempre gostei de viver em lugar que tenha bastante árvore, como aqui chegamos aqui e não tinha árvore, a tendência foi já preparar um ambiente para futuramente, vai envelhecendo, diminuir os serviços, e viver no meio de uma floresta, colher frutos. E agora uma última informação, a ponte sobre o rio Piquiri, na PR-180, entre 4º Centenário e Nova Aurora, está interditada até a próxima sexta-feira, dia 19. O Departamento de Estradas e Rodagens estará fazendo reparos na estrutura. Então fica o recado, para você que precise acessar aquela região, será necessário buscar por um caminho alternativo. O Maringá em Pauta desta quarta-feira fica por aqui, e a seguir você acompanha a Santa Missa ao vivo da Paróquia Cristo Ressuscitado em Maringá. Uma ótima noite para você, até amanhã!